Fala, Deve! Bem-vindos a mais uma aula de PHP 7. Nessa aula de hoje vai ser Spaceship Operator, traduzindo, Operador de Nave Espacial. É meio estranho, mas é isso aí. Então já deixa seu like, se inscreva no canal aí pra ajudar, né? Não só pra ajudar, mas pra te ajudar também. Tá tendo muito conteúdo novo aí, interessante. E espero estar te ajudando aí nessa caminhada. Então, beleza, né? Seu Operador de Nave Espacial é novo, né? Introduzido. Ele serve pra comparar duas coisas, né? Diferente de maior ou igual, menor ou igual, o que acontece? Pra você comparar, fazer uma comparação um pouco boba, por exemplo, se o número é maior, igual ou menor, você tem que usar, acaba que uma estrutura de if, ifelse e else. Ou só ifelse. Acaba que seriam três estruturas, mas no mínimo. Poderiam ser só duas, né? Mas enfim. O que vai acontecer? Esse Operador de Nave Espacial, ele é o seguinte. Ele serve pra reduzir custo, né? No caso de operação. Por exemplo, eu vou dar um print aqui. Ele vai substituir. Um é maior que três, por exemplo. Eu vou colocar desse jeito. É igual ou menor. vários pontos e vírgulas são necessários, né? Então, eu vou pegar a P. Então, os outros deram falso, né? Então, beleza. Só um que foi do verdadeiro. Só que tá. Só esse aqui, no caso, né? Que deu verdadeiro. Só que beleza. O que que acontece? O que que vem esse Operador de Nave Espacial? Ele é justamente pra simplificar essa situação. Por exemplo. O que ele vai fazer aqui? Eu vou tirar esses outros dois e colocar o sinal de menor ou igual. É, só isso. Então, retornou menos um. Eu vou colocar aqui a situação de um igual a um e colocar a situação aqui e ao contrário, né? Então, vou colocar um barro aí, que aí vai dar pra facilitar a visualização. Então, beleza. O que que é resumindo esse Operador Space-Tip? Se o primeiro for menor que o segundo, ele vai retornar menos um. Se o primeiro for igual ao segundo, ele vai retornar zero. Se o primeiro for maior que o segundo, ele vai retornar um. Então, ele vai ter três tipos de retorno. Beleza. Então, basicamente, é isso. Ele faz com float. Ele faz também com string também. Só que aí, no caso, essas operações com string, ele verifica o código, tá? Por exemplo, colocar aqui A. Vou fazer uma coisa mais prática. A. Fragilizar aqui, né? Nosso processo. B. Joia. Aí, ele olha o código, né? Na tabela, de tabela A. Aqui, no caso, A é menor que B. A igual a A e B é maior que A. Beleza? Então, também serve para strings, nesse sentido. Beleza. Vamos a uma coisa um pouco mais, digamos, prática, né? Então, eu vou colocar aqui. A vai receber um. e B vai receber dois. A princípio, A. Space ship. B. Se o valor aqui for menos 1, vou aplicar aqui. A é menor que P. Se for zero, A igual B. Maior. Deful não vai ter Deful. Sempre importante os pontos e vírgulas, né? A é menor que B. Aí, eu mudei aqui para 2. A igual a B. A. A. 2 menos 1, aí, vai ficar difícil, né? E A é maior que B. Beleza. É isso, né? Operador de nave espacial, é isso. Simples, tranquilo. Espero que você tenha gostado da aula. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Não perca o conteúdo. Então, é isso aí. Deve ter a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.